MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é posso e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. MÚSICA Conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Toma o Deus em tua mão. Toma o Deus em tua mão, como está meu coração. Mesmo sem nenhum valor, ódio puro, santo e bom, cheio enfim do teu amor. Toma o Deus as minhas mãos, os meus pés, os meus pés, os meus pés. Em favor dos meus irmãos, lutem sempre com amor, com prazer por onde for. Quando enfim voltar Jesus, com poder em glória e luz. Toma o Deus meu pobre ser, para sempre morar, com Jesus no doce lar. Com Jesus no doce lar. MÚSICA 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 A salvação depende inteiramente do Senhor. Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Seus vestidos foram tingidos de vermelho com seu próprio sangue. Sua porção foi o forno ardente do justo juízo da ira de Deus. Ele sofreu o justo pelos injustos. Tu és digno, Cordeiro de Deus, porque tu nos tens redimido por teu próprio sangue. E nos deixado as pegadas para o céu. Jesus me guia no caminho desta vida. 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 Apesar de pequenino, Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Nos momentos de tristeza e destabores, Eu confio em meu Jesus e dou loucores. Eu confio em meu Jesus e dou loucores. Mesmo tão fraquinho, Jesus me amará. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus vivia no caminho desta vida Pés de bronze Seus pés semelhantes ao bronze reluzente Como o que refinado numa fornalha Apocalipse 1, 15 Ouvintes, pensemos um pouquinho nos pés O nosso corpo é um templo E esse templo está sustentado Esse templo se move através dos pés É lógico que tudo isto é comandado pela mente Organicamente falando O que faz o corpo sem os pés? Se a gente pensasse bem Ao dedicar carinho a quem a gente ama A gente daria muito valor aos seus pés Porque aqueles pés Conduzem aquele corpo A quem a gente tanto ama Os pés deixam pegadas Deixam as pegadas para outros seguirem A mãe deixa pegadas para sua filha Para o seu filho Bem como o pai E assim por diante Agora na cétupla glória De Jesus Cristo Segundo São João No Apocalipse No Apocalipse Nós vamos meditar ligeiramente sobre os seus pés E ali ele foi visto com os pés de bronze Semelhante ao bronze reluzente O bronze é conhecido por sua extraordinária dureza Não se conhece nada que possa misturar-se com bronze para temperá-lo Porém este bronze que descreve os pés de Jesus É ainda mais sob saliente Porque tem resistido a prova do forno ardente Uma prova que nenhum outro tem resistido E isso é exatamente correto Porque bronze significa juízo divino Um juízo que Deus determinou e trouxe ao seu cumprimento Devemos notar o seguinte Que o que João viu aqui Na cétupla glória de Jesus Cristo Se trata já do dia final Se trata da maneira que ele vai tratar o mundo Julgar o mundo Nós não vamos pensar naqueles pés mansos, suaves Aqueles pés caminhando para ressuscitar mortos Para curar enfermos Cansados do caminho João viu agora diferente Por quanto ele passara pelo forno da aflição E agora era como bronze reluzente São João 3, verso 14, 19 O próprio Senhor Jesus Cristo diz E como Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o Filho do homem seja levantado Para que todo aquele que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna Porque Deus amou o mundo de tal maneira Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Quem crê nele não é condenado Mas quem não crê já está condenado Por quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus E a condenação é esta Que a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram más No livro de Números, capítulo 21, verso 8 e 9 Está escrito E disse o Senhor a Moisés Faz uma serpente ardente Põe-na sobre uma haste E será que viverá todo o mordido Que olhar para ela E Moisés fez uma serpente de metal E pô-la sobre uma haste E era que mordendo alguma serpente Alguém Olhava para a serpente de metal E ficava vivo Israel havia pecado O pecado tinha que ser julgado Assim sendo Deus mandou a Moisés Que pusesse uma serpente ardente na bandeira Para que qualquer um Que olhasse a serpente Fosse salvo da pena de seu pecado Aí está a medicina com esse símbolo E ela mesmo não sabe Que isso partiu dali Uma serpente na haste Representando a cura A serpente ardente na haste Simbolizava o pecado Desde o jardim do Éden Onde a serpente enganou a Eva Fazendo-a cometer pecado O bronze fala de juízo Como é evidente No altar ardente Onde a pena do pecado Foi encontrada no sacrifício Sobre o altar O altar Era de bronze Quando Deus julgou Israel Por seus pecados nos dias de Elias Ele deteve a chuva E os céus chegaram a ser como o bronze Agora nesta ilustração Vemos que a serpente na haste Representava que o pecado Já havia sido julgado Porque havia sido feita de bronze Mostrando que o juízo divino Já havia caído sobre o pecado Então qualquer que olhava A serpente na haste Aceitando o significado dela Era curado Porque isto era a obra Ou a salvação do Senhor A serpente na haste É um tipo do que Jesus Veio efetuar na terra Ele foi feito carne Para que pudesse tomar Sobre si os juízos de Deus Pelo pecado O fundamento do altar do sacrifício Era de bronze maciço Tipificando ao cordeiro imolado Desde antes da fundação do mundo O juízo já havia caído sobre ele Quando ainda não havia pecadores Então A salvação Depende inteiramente do Senhor Não de nós Ele pisou sozinho O lagar da ira de Deus Seus vestidos foram tingidos de vermelho Com seu próprio sangue Sua porção foi o forno ardente Do justo juízo da ira de Deus Ele sofreu Os justos foram justificados Pelo sacrifício do justo Isto é o justo Sofrendo pelos injustos Tu és digno Cordeiro de Deus Porque tu nos tens redimido Por teu próprio sangue É aí onde se encontra o cristão Mas ele foi ferido Pelas nossas transgressões E morrido pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Somos sarados Não é demais um cristão Ouvir e lembrar destas coisas Todos os dias O Senhor fez recair sobre ele O pecado de todos nós Ele sofreu como nenhum homem Jamais tem sofrido Mesmo antes da cruz Ele havia derramado Seu suor Grandes gotas de sangue Na intensa agonia Da dura prova que vinha O sangue se separou em suas veias Diz a palavra E posto em agonia Orava mais intensamente E o seu suor Tornou-se em grandes gotas de sangue Que corriam até um chão Porém algum dia Aqueles pés de bronze Os arão sobre a terra Não mais agora Para trilhar Os caminhos estreitos Da Galileia Subir as montanhas E descer as montanhas Cheios de compaixão Transportando um corpo Cheio de misericórdia Para ressuscitar Mortos Para curar enfermos Para libertar oprimidos Para estender as mãos Aos caídos Não Aquele dia Ele terá pés de bronze Porque esses pés Já passaram Pela fornalha ardente Já foram queimados No forno da aflição E agora Ele está em perfeito Estado de juízo Unicamente para juízo Quando isto acontecer E com perfeição E retidão Julgará toda a humanidade E não haverá maneira De escapar Desse juízo Não haverá mudança Daquele juízo Nem tampouco Haverá abrandamento Ele não promete Melhora para o povo Para poder vir reinar Ele oferece agora Um caminho estreito E espinhoso Que conduz A vida eterna Sabendo que de qualquer forma Ele reinará Não pelo voto Do indivíduo Particularmente Mas pelo seu poder Eterno Ele intervirá Sobre a terra Com pés de bronze Oh sim Cabeleira branca Olhos de fogo Pés de bronze Não haverá mudança Daquele juízo Nem tampouco Haverá abrandamento Aquele que é injusto Será injusto ainda Aquele que é sujo Será sujo ainda O ser imutável Não mudará então Porque nunca o tem feito E nunca o fará Como o ímpio Não muda mais Ora Jamais ele mudará também Você pode pregar Você pode gritar Nos ouvidos do ímpio E ele não muda Ele se tornou imutável Ele se suja Cada dia mais Mas ele também Não muda Ele é imutável Ele agora é imutável Ele é o mesmo Ontem Hoje Eternamente Mas é a coisa Agora Que você tem Pegar suas pegadas Os pés divinos Que trilharam os caminhos Da Galileia Que subiram as montanhas Que sangraram Ao carregar a cruz Ao serem traspassados Pelos cravos romanos Aqueles pés de bronze Destruirão o inimigo Destruirão o anticristo A besta A imagem E tudo aquele que for Abominado A sua vista Todo poder Que está sujecando O povo com injustiça Será destruído Não restará Nem cinza Se não para ser Pisada pelos justos Ele destruirá Os sistemas Eclesiásticos Que tem tomado Seu nome Somente para Corromper Seu brilho E os destruirá Juntamente Com o anticristo Todos os perversos Os ateus Os agnósticos Os modernistas E os liberais Estão ali Naquela condenação A morte O inferno E a tumba Estarão ali Sim estarão Porque quando ele vier Os livros serão abertos Então é quando Aparecerá a igreja Morna Falsa As cinco virgens Nécias Ele separará As ovelhas Dos cabritos Quando ele vier Tomará posse Do reino Porque lhe pertence E com ele Virão os milhares De milhares Sua noiva Que vem Para assistir-lhe Que banhou-lhe Os pés Sangrentos Com lágrimas Glória a Deus Oh É agora Ou nunca Arrependam-se Antes que seja Demasiadamente tarde Desperte Dentre os mortos E busque a Deus Para ser cheios Do seu espírito Ou perderás A vida eterna Faça-o hoje Enquanto há tempo Faça-o hoje Enquanto há pegadas Dos pés da Galiléia Que triaram Os caminhos Da Judéia Pés divino Pés divino Pés divinos Pés divinos Pés divinos Pés divinos Pés divinos Pés divinos Do Senhor Senhor, que andaram na Judéia, espalhando paz e amor, acalmando no inferno a tristeza e a dor. Pés divinos que conduzem a semente do bendito Evangelho sem cessar. Pelos cumbis, pelos bares, pelas praias, pelo mar, vão levando ao perdido a mensagem pra os salvar. Pés divinos, pés formosos, pés benditos, pés feridos, pés sangrentos de Jesus. Que no povo do Calvário, os gravaram sobre a cruz. Que me livram do pecado, que me levam para a luz. Lembre-se, a salvação depende inteiramente do Senhor. Ele pisou sozinho na garra da ira de Deus, sangrando seus pés. Seus vestidos foram tingidos de vermelho com seu próprio sangue. Sua porção foi o forno ardente do justo juízo da ira de Deus, tomando sobre si o que era para nós. Ele sofreu o justo pelos injustos. Tu és digno, Senhor, Cordeiro de Deus, porque Tu nos tens redimido por Teu próprio sangue. Há confiança agora? Vistes aí pés sangrentos, mas naquele dia pés de bronze, que quer dizer transportando o corpo do juiz. Do juiz de cabelo e eira branca, de olhos de fogo. Mas agora não temas. Crê somente e Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Salvação Jesus me dá Como amor me guiará Para o céu me levará Tu não queres a Cristo seguir Cristo Jesus Meu Salvador Vela por mim Vela por mim Cristo Jesus Cristo Jesus Meu Salvador Meu Salvador Tudo que é bom Fará por mim Eu no céu irei morar Com os anjos vou cantar A Jesus A Jesus irei morar Tu não queres a Cristo seguir Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Vela por mim Vela por mim Vela por mim Cristo Jesus Meu Salvador Tudo que é bom Fará por mim O que mensagem cheia Vela por mim Da compaixão Da compaixão de Deus A do Evangelho Santo Que nos conduz aos céus Eis a nova Quem em Jesus Quem em Jesus confia Deira de ter verdadeira luz Vida, perdão e alegria Temos na cruz de Cristo Benção e salvação Porta da vida aberta Única, perdão e alegria Única, perdão e alegria Única, perdão e alegria Única, perdão e alegria Única é lasers Science e alegria.